Jesus! Tá gravando, né? Sábado é dia de se arrumar E eu estou me arrumando Estou sendo arrumada Aqui a gente tá fazendo minha unha Bela Ruth Ela já cortou, ó Já cortou, já serrou Agora ela tá pintando de base E quando ele nascer Só vai arranhar É Só vai arranhar Uma casa pra quê? Pra depois eles sujarem Vamos tomar café Café não, suco Eu armei a casa Ó E bagunçado Quem fez hoje o café da manhã Foi o Rosenberg Ele fez ovo Cortou o pão E botou o ovo dentro do pão E me deu uma nota depois E a Bela arrumou a casa de manhã E fez a unha da mamãe E hoje é sábado Graças a Deus Chegou sábado Vamos tomar café Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto